Vamos mudar de assunto porque no Chile, aqui nosso país vizinho, os chilenos rejeitaram ontem a proposta de uma nova Constituição do país. O resultado é uma derrota grande para o governo do novo presidente de esquerda, Gabriel Boric, novo, jovem. Para ele, a principal pauta era mudar a Constituição do país. Não conseguiu. Mais de 61% da população votou contra o Chile, segue, portanto, a Constituição de 1980, da época de Pinochet. E o candidato à presidência, Ciro Gomes, participou hoje do programa Pânico aqui na Jovem Pan e deu a sua opinião sobre o Chile. O Chile agora está numa penimba gravíssima. Há três anos atrás, o povo foi em massa às ruas pedindo uma nova Constituição contra o legado do Pinochet. Aí agora fizeram a Constituição completamente, sabe, mistificadora, cheia de peculiaridades identitárias, uma série de baboseiras desse esquerdismo que vem dos Estados Unidos para substituir a falta de compromisso popular verdadeiro das esquerdas, tipo o PT no Brasil. E aí o povo não quer essa Constituição na proporção de quase dois terços. É, qual a sua opinião, Grego? É um momento interessante porque quando eles fizeram um previsível para que tivesse uma nova Constituição. E depois desse momento, agora, não sei o povo, tinha um colega falando da Luchili, que a Constituição ficou muito superficial, ficou com temas pouco palpáveis. O que eles queriam era uma reforma na questão previdenciária, como todos nós, até no Brasil, tivesse uma visão um pouco mais interessante para o povo. E ela ficou muito abstrata, é isso que eu entendi. Então, assim, o povo, eu acho que ele tem que ter a soberania de dizer o que deve e o que não deve ser feito. E a Constituição tem que representar a carta magna, que é o que representa o povo no país. Perfeito. 11 milhões e 200 mil pessoas participaram dessa votação. O voto foi obrigatório, tinha muita gente na rua. O que você acha que isso representou, Leonardo? Foi uma derrota, né? Uma derrota grande para o presidente Boric, que foi eleito agora recentemente, jovem. É um político de esquerda que vem nessa onda. Aqui no Brasil a gente tem políticos similares, o Boulos, a Mandala Dávila, que são políticos de 30 e poucos anos do campo progressista, que de forma bastante legítima conseguem o seu apoio, conseguem a sua base e crescem no cenário político. Então, ele cumpriu um papel fundamental, porque o Chile estava numa crise horrenda. O Chile tem um histórico ditatorial horrendo também sobre o Pinochet. A Constituição chilena, inclusive, tem essas marcas, essas feridas da ditadura Pinochet, da ditadura de extrema-direita do Pinochet. E ele, sob essa perspectiva, começou a fazer uma movimentação junto ao partido dele, junto aos partidos aliados, a fim de fazer essas alterações e propor a adoção de uma nova Constituição. Porém, como o próprio Ciro disse, apesar de diferenças, nesse sentido ele está corretíssimo. Foi algo feito muito às pressas, algo muito ansioso, algo muito corrido. Tanto que agora, com essa derrota, que foi uma derrota considerável do governo Boric, eles estão reavaliando algumas pautas, algumas emendas, fazendo modificações, para poder apresentar novamente para o Congresso e, posteriormente, para o povo, através de um plebiscito. Então, eu acredito que hoje a situação está bastante complicada. As relações entre Brasil e Chile, inclusive, nas últimas semanas, se estremeceram por conta de comentários e impertinências do presidente Bolsonaro no debate, atacando o presidente Boric. Então, está muito complicada a situação. A situação no Chile, a nossa relação com o Chile está muito complicada. E eu, realmente, de forma bastante singela, de forma bastante honesta, eu espero que o presidente Boric, que o Congresso chileno, que toda a sociedade civil, que todos os setores da sociedade civil chilena consigam sair dessa situação e tentar entrar num comum acordo a fim de realmente estabelecer um governo popular e, se estabelecer, adotar uma nova Constituição, que seja uma Constituição que realmente olhe para os interesses do povo chileno e tire essa mácula da ditadura Pinochet.